Olá, eu sou Thaís Mota, treinina Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais do mundo. Estou aqui para convidar você para o nosso desafio, agilidade no monitoramento do carvão vegetal na usina. A Gerdau utiliza o carvão vegetal, também conhecido como bioredutor, para abastecer três de suas usinas em Minas Gerais, Barão de Cocais, Divinópolis e Sete Lagoas. Parte do carvão vegetal utilizado pela empresa é comprada de fornecedores externos, isto é, não é produção própria. O carvão vegetal preserva em sua estrutura física características anatômicas da madeira que lhe deu origem, tornando possível a sua distinção. Sendo assim, é possível identificar a natureza do carvão vegetal. É importante ressaltar que a Gerdau somente realiza a compra de carvão vegetal de madeira de floresta plantada e que, periodicamente, a Gerdau fiscaliza os fornecedores externos, verificando em loco a área plantada, assim como toda a documentação e certificação necessária e exigida para garantir a procedência. O desafio parte do compromisso da Gerdau em excelência e superação com seus tratados ESG. Ao entrar na usina, a carga de carvão vegetal passa por uma série de três etapas que ocorrem em um curto espaço de tempo, como verificação da documentação e certificação, pesagem, determinação de volume, densidade e umidade, até ser descarregada e transportada em correias até os estoques. O desafio busca uma ferramenta de monitoramento em tempo real para a classificação do carvão vegetal quanto à sua natureza, proporcionando agilidade no processo durante a recepção da carga na unidade da Gerdau em Divinópolis. Outras informações estarão disponíveis no desenho, descritivos do desafio e também no nosso webinar. Estamos abertos a quaisquer startups que apresentem propostas com oportunidades inovadoras de ganhos e aderentes ao nosso contexto. Vem com a gente na jornada de construir o futuro da indústria. Clique no link e inscreva agora sua solução.